Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro show, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Lindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média Até quando você vai levar cascudo? Mudo, muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho descendente Você tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, tua filha da gestante Você se faz de surdo, não vê que é um absurdo Você que é inocente, foi preso em flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou o estudante, falou que era bandido, chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absorveu os pênios de vigário Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV, que é pra te entreter Que é pra você não ver que programado é você Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar E quero que eu seja educado, que é onde arrumado, que eu saiba falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego e mato de tanto ralar Acordo, vencendo, não tenho sossego, nem tempo pra raciocinar Não peço arrego, mas onde que eu chego, só fico no mesmo lugar Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, esmola, favela, cadeia Sem terra, em terra Sem renda, sem renda, não, não Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda a gente anda pra frente E quando a gente manda ninguém manda na gente Na mudança de atitude não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura a gente fica mais seguro Na mudança do presente a gente muda o futuro Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando?